Música Meu nome é Madalena Cristina, faço parte do grupo Terceira Dança, que já há alguns anos a gente participa. Foi muito bom até agora. Estamos buscando novas ajudas. O espetáculo hoje adoramos, viemos para um lugar muito bonito, diferente e achamos o máximo. Gosto muito de dançar e a dança contemporânea é algo muito espetacular. Eu amo. Meu nome é Lucie, eu tenho 59 anos e faço parte do Terceira Dança desde o início, em 2008. A experiência do FIDE foi muito importante para o grupo, porque as primeiras apresentações nós ficamos muito inseguros. E a cada apresentação a gente cresce e ganha mais segurança no trabalho e criatividade também. Então o FIDE proporciona a gente esse tipo de trabalho criativo e enriquecedor. Para a gente, quanto mais o tempo passa, mais a gente desenvolve os nossos conhecimentos dentro das nossas apresentações no FIDE. Música Música